Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E mais uma vez a gente vai falar desse menino, tá? Do trabalho tal do Vitor Roque, hein? Pelo menos pra mim e pra marcação dos adversários Porque é um cara que chega e de maneira imediata já conquista a torcida do Atlético Já existe um pedido muito forte do Vitor Roque titular Só que existem algumas barreiras pro Vitor Roque ultrapassar Pensa que é uma corrida com obstáculos E o Vitor Roque que é um garoto de 17 anos e já tá valendo o que ele vale monetariamente Já tá onde ele está nesse estágio de carreira e tudo mais Só mostra o seguinte, é um garoto que sabe superar essas barreiras Mas agora é nada mais nada menos que o último técnico campeão do mundo com a seleção brasileira Que o Vitor Roque vai ter que conquistar Será que o Vitor Roque vai ser capaz de fazer Luiz Felipe Escolar E mudar um dos principais gatilhos, um dos principais pré-requisitos do jogo dele Dos times dele, a gente vai conversar sobre isso agora Então vem comigo, deixa like, se inscreve no canal O vídeo tá muito legal Ah Tiago, como é que você sabe que o vídeo tá muito legal se ele ainda não for gravado Eu acho que vai tá muito legal É... sim, rapaziada Mandar um salve pra Evolução Piso, KTO E United Gym também Todas perfeitas patrocinadoras, queridas, amadas O que eu vou falar agora, mano É... é um desafio pro Felipão também, sabia? Porque assim, o Felipão ele chega no Atlético E ele ouve uma crítica que eu acho que ele escutaria se chegasse em qualquer clube do futebol brasileiro Que é, o Felipão é ultrapassado E velho, eu vou ser bem sincero Eu acho que é muito difícil quando você tem 70, 70 e poucos anos de idade você se atualizar Não acho que o Felipão ele fica na frente do computador estudando tática Como o Vídea Real joga, como o PSV joga É... vendo aula de... porra... de... um FIFA Pro Não acho que seja do Felipão, UEFA Pro, enfim Sabe? Eu acho que isso é pra quem ainda tá no... isso ainda tá no gás, da profissão e tudo mais Se o Felipão fizer isso, me desculpa, Luiz Felipe Escolar Eu tô dando um palpite, assim É... mas isso não transforma o Felipão pior, tá ligado? Você tem uma comissão, é... pra isso Você tem uma comissão pra suprir o que você não consegue entregar Então, se o Felipão é o cara que ele organiza o vestiário Se o Felipão é o cara que tem uma base tática muito sólida Tem um conhecimento, tem uma experiência muito grande Ele precisa de um, dois, três profissionais ali Pra atualizar ele, pra trazer as tendências a ele Puta, velho, pra mim tá tudo bom Por quê? A gente tem que levar em consideração também Porque o futebol, ele vive várias e várias mutações, né? Mas nada é naturalmente novo no jogo Tudo é visto, reutilizado, entendido de outra maneira Mas novo, novo, eu acho que a gente não pode considerar nada, assim, sabe? Então, o Felipão vai ter ali o Wesley pra ajudar ele A gente viu nos bastidores contra o Tocantinópolis o Wesley Nessa equipe principal, né? A gente viu também o Paulo Turra sempre ao lado do Felipão Turra que já foi jogador de futebol E internamente é esse cara da comissão do Felipão Do cara da tática O Turra, ele monta defesas muito bem, né? É o cara que tá sempre ali com a pranchetinha Com o tabletzinho na mão Pra tá sempre auxiliando o Felipão Então, assim, todo mundo sabe que o Felipão gosta do centroavante É a base do jogo do Felipão Ele foi campeão no Grêmio, assim Ele foi campeão no Palmeiras, assim Ele foi campeão aonde passou, assim Esse centroavante é uma peça muito importante Desde a saída de bola Onde o Felipão, em vários momentos, opta por um jogo mais longo Sabe? Realmente lançamentos pra esse cara mais alto, mais forte Conseguir disputar com os zagueiros ali Fazer essa recepção da bola E evitar numa zona de pressão mais longa do time adversário Porque imagina, a bola passa do zagueiro pro lateral Aí vem o atacante e pressiona o lateral Do lateral pro meio Aí vem, sei lá quem, pressiona o meio Aí, sei lá quem, volta pro volante Aí pressiona o volante Então, você tem mais riscos Se você mandar uma bola longa e tiver um cara foda pra segurar a bola O último grande trabalho do Felipão A gente já conversou aqui com o Leozinho, do Análise Verdão e tal Ele falou da importância do Davidson Era um cara pra essas bolas mais longas Era um cara pra manter a bola no ataque, sabe? Num jogo direto de transição Era um cara que recebia essa bola de defesa Segurava, esperava o time chegar Então, é uma peça que eu acredito que o Felipão Ele ainda curta muito Ele ainda aprove muito, sabe? Você tem algumas peças que atendam esses requisitos no Atlético O próprio Pablo é um jogador físico O próprio Pablo é um jogador ali de duelo com a defesa e tudo mais O Babi, tá voltando agora Acho que o Babi, cara, é a cara do Felipão Vou ser bem sincero com vocês Vai me surpreender muito se o Babi não virar um xodó do Felipão ali Você tem até mesmo o Romo Que é outro jovem Eu acho que tá até uns degraus abaixo do Vitor Roque Mas atende essa vontade do Felipão Esse requisito do Felipão Então, assim Você tem tudo ali pro Felipão seguir a carreira dele Aí entra o desafio do Vitor Roque Sabe? Porque o Vitor Roque hoje Ele tem poucos jogos Camisa do Atlético Vamos ser sinceros Se não me engano, são só três jogos Mas o Vitor Roque, ele traz algo pro jogo Que o Atleticano, ele não via há muito tempo E o Atleticano gosta dessa imprevisibilidade Desse cara O cara que pega pra cima E vai em direção O cara que não quer saber de absolutamente nada Sabe? O Atleticano, acho que ele via um pouquinho Talvez do Dagoberto começando ali E do Cirino, talvez Acho que tem até alguma diferença Mas esse cara de velocidade Esse cara de ataque, sabe? Esse cara que levanta a torcida Esse cara de drible Esse cara que finaliza bem Esse cara que pode chegar até o gol Então a torcida do Atlético Ela naturalmente fica encantada com o Vitor Roque É normal ficar encantado com o Vitor Roque O Vitor Roque é um dos jogadores Mais talentosos do futebol brasileiro De uma geração que vem aí Promete muito E tem como um dos seus expoentes o Vitor Roque Eu nem acho que a idade E seja um fator que atrapalhe tanto o Vitor Roque assim Eu acho que esses primeiros jogos O começo de temporada no Cruzeiro também É um momento ali Que o Vitor Roque ele deixa um recado Gente, isso aí de idade não é pra mim não, rapaziada Eu posso jogar contra quem for Que eu vou conseguir dar conta do recado No último jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro Isso fica muito claro Onde o Vitor Roque ele engole o Gabriel Lacerda Que é um bom zagueiro É um zagueiro rápido É um zagueiro físico E tava fazendo uma partida impecável Ganhando todas do Cirino Mas quando o Vitor Roque entra Cara, acaba Acaba pro Gabriel Lacerda O Gabriel Lacerda começa a perder várias Perde na profundidade Perde nesse confronto direto Até mesmo no pivô, né Eu vi o Vitor Roque lá em BH O empresário dele, inclusive, tava no hotel O pai dele tava no hotel O Vitor Roque é forte, mano É baixinho assim Mas é forte Não deve ser fácil de marcar ele, não Tem uma explosão muito grande Muito veloz Mudança de direção, cara O pênalti que o Vitor Roque sofre contra o Ceará É o perfeito case de mudança de direção Que deixa qualquer marcador maluco Então O Vitor Roque tem muitas qualidades Agora é Se você vai conseguir entregar Qualidades o suficiente Pra você fazer um treinador Do naipe do Filipão Do clate do Filipão Mudar de ideia E vai ser legal de acompanhar esse jogo Porque vai ter jogo Que o Filipão pode botar Será Pablo, Babi E esses caras não irem bem E o Filipão Tem que dar o braço a torcer ali E botar o Vitor Roque Sabe? Ou a gente pode se surpreender também E o Filipão ficar encantado com o Vitor Roque E já botar o Vitor Roque de início A gente vai sentindo isso A partir do jogo contra o Fluminense Porque o Vitor Roque Ele tem um fator também, né? Ele só pode jogar o Campeonato Brasileiro Nesse momento Ainda não foi escrito na Libertadores Se Deus quiser o Atlético Vai passar de fase E essa classificação na Libertadores Vai permitir que a gente escreva o Vitor Roque Ele já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro Então Existe essa expectativa Da gente ver o Vitor Roque No Campeonato Brasileiro, sabe? Então Eu fico pensando assim Cara Jogo contra o Fluminense Beleza Ele mantém o Pablo no time O Pablo fez dois gols O Pablo tá no time ali O Pablo não faz um bom primeiro tempo Algo que não é muito impossível de acontecer Cara É... Naturalmente O Filipão vai olhar pro banco ali E vai pensar Puta Será que esse garoto que vai resolver o jogo pra mim? Tá ligado? Vai ser maneiro, mano Vai ser maneiro E eu também acho que esse Atlético Ele tem super característica De ter um ataque mais leve, sabe? Eu defendo isso desde o começo da temporada Com o Coelho, Vitinho e Canobi Acho que seria um ataque muito legal O Vitor Roque naturalmente poderia entrar nisso Eu acho que o Vitor Roque Eu pelo menos gostaria de ver o Vitor Roque e Marlos juntos, sabia? O Vitor Roque atacando espaço Buscando as costas do zagueiro a todo momento É uma zaga do Fluminense que não é tão rápida assim Você tem até o Nino que tem certa velocidade Mas David Braz e o Lucas Claro Eles não conseguem acompanhar Então, pô, imagina o Marlinho, os alterantes também Pegando essa bola, lançando o Vitor Roque Fazendo facão, Vitinho fazendo facão É a cara desse time, mano Eu acho que o Filipão Ele tem algo muito especial Que ele respeita a característica dos times Óbvio que ele tem suas predileções Mas ele respeita as características do time Mas eu acho que querendo ou não Em algum momento Vai se sobressair A característica desse time Que é o seguinte Jogar em transição forte Botar um ataque leve Botar um ataque rápido Óbvio É importante você ter esse atacante alto Esse atacante que o Filipão Sempre quis ao longo da sua carreira Quando ele chega no Grêmio No ano passado Ele já faz questão E o Grêmio traz o Borra, sabe? Então É A gente vai ver Como vai ser esse processo do Filipão Tirando essa ideia Concreta da cabeça dele Vamos ver se o Filipão Tá aberto A novas ideias Até como o Red Coach É um cargo Que ele vai precisar Estar aberto A novas ideias E vamos ver se vai ser o Vitor Roque Que vai conseguir provocar isso nele De Cara É É uma maneira diferente Mas tá longe De ser uma maneira errada De se montar um ataque Beleza? Tamo junto Eu quero saber Pra você Vitor Roque Titular ou reserva Tchau Tchau Tchau